Não era sobre o que ele sentia, era sobre a capacidade de reproduzir aquilo que Deus já tinha dito. Sabe quando você é profeta? Quando você está de posse de uma palavra e contrariando toda circunstância adversa, você consegue reproduzir essa palavra entrando no corredor do hospital na hora da quimioterapia. Você é profeta nessa hora. Sabe quando você é profeta? Quando o seu nome está quase para decretar uma falência ou para adquirir uma dívida e você consegue profetizar uma palavra de honra e de prosperidade acima de todos os seus negócios, essa hora você é um profeta. Quando você desassocia o que você sente, compreendendo que o que ele disse é maior do que tudo o que você está sentindo agora. Com todo carinho, olhe para alguém aí agora e diga, não é sobre o que você sente. Diga, é tudo sobre o que você sabe. Então Deus vai destituir a ideia de Jeremias não ser capaz, porque isso não é sobre ser bom em revelação, isso não é sobre ter uma capacidade de discernimento elevada, isso não é sobre ter uma envergadura profética impactante, nada disso. Isso é sobre a capacidade de obedecer uma palavra. Então o Senhor vai dizer para Jeremias, o que eu colocar na sua boca você vai falar. Se eu te mandar plantar, você vai plantar. E a gente só quer ser profeta que planta, mas o Senhor disse para ele, quando eu te mandar arrancar, você arranca. O Senhor continua e ele diz assim, Jeremias, se eu te mandar edificar, você edifica, mas se eu te mandar destruir, tem gente que não aceita que profeta destrua. Mas se eu te mandar destruir, em outras versões, se eu te mandar derribar, você derriba, joga no chão. Porque eu sou contigo. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E as nações te dei por profeta. E Jeremias, obviamente, vai aceitar o chamado do Senhor, porque quando Deus chama, Deus não convida, Deus coloca. Então você aceita, quando você não aceita, você também aceita. E ele sabe qual era a situação de Israel naqueles dias. Qual era a situação de Israel? Estado de quase apostasia. Se prostituindo diante dos seus ídolos. E não sou eu que estou colocando ela nessa condição, não. É Deus que usa a boca do profeta Jeremias para dizer, Israel, tu te prostituíste com os teus amantes. Na verdade, ele faz pior. Ele diz assim, tu fizeste pior do que uma prostituta. Por quê? Porque a prostituta, na visão da prostituição, se deita por dinheiro. Mas como Israel era saciada e cercada de todos os lados, porque o Senhor cuidava dela, ele coloca ela numa condição pior. Como quem diz assim, tu fizeste pior do que uma prostituta. Por quê? A prostituta se deita pela paga de um dinheiro. Mas tu, tu tens feito isso gratuitamente só para me aborrecer. Deus está irado. E quando Deus está irado, Deus manifesta a sua ira. Agora veja, quando Deus está irado, Deus não executa juízo. Guarde isso na sua mente. O que isso significa? Significa que ainda que Deus esteja irado com alguma situação difícil de alguém, ainda assim Ele é capaz de manifestar misericórdia. Eu queria que você guardasse isso, porque isso pode guardar tanto a tua vida física quanto a tua alma do inferno. Quando Deus está irado, ou seja, quando Ele te confronta, quando Ele te coloca num estreito, se preciso for até num leito para não perder a tua alma, Deus não está manifestando o seu ódio. Ele está manifestando a sua ira regada de misericórdia. Sabe por quê? Porque na ira, a justiça de Deus não opera, é o que diz a palavra. Então, o que isso significa? Significa que quando Deus está irado, Deus não executa juízo, decreto, sentença. É como se o processo ainda estivesse transcorrendo. E dentro do processo do cálice da ira de Deus, enquanto você não faz transbordar o cálice da ira de Deus, você ainda tem uma margem para misericórdia, para perdão, para renovo, para reconciliação. Então, por que Deus coloca uma palavra de conserto na boca do profeta de Israel, de Jeremias, naquela época que Israel estava naquela condição? Não era Deus dizendo através de Jeremias, eu te odeio. Era Deus dizendo, Israel, acorda porque eu estou irado, mas ainda te amo. Acorda porque eu estou irado, mas ainda te quero de volta. Compreende? Tem gente aqui que precisa compreender isso. Porque às vezes você tem a impressão que Deus ama somente aquela pessoa que parece que está fazendo tudo de errado e não acontece nada com ela. Não sei se você já viu isso. Gente que parece que caminha pelos dois lados, transita entre o santo e o profano com a mesma liberdade. Essa gente dá uma indignação na gente. Aí a gente às vezes pensa, até que a gente que está santo demais, religioso demais, a gente pensa, quer saber, acho que eu também vou pecar um cadinho para ver como é que é, se isso aí é geral, se é só com aquela pessoa. E aí você começa a pensar em pisar fora da faixa. Tu nem pisa, tu só pensa.